Gente, ainda com pontos na cabeça, curativo no pescoço e se recuperando, a Regiane Cález da Silva, de 41 anos, que perdeu o bebê ao ser esfaqueada pelo marido, o Jorge de Souza Valdez, de 44 anos, no dia 10 deste mês, ela recebeu alta nesta semana e ela gravou um vídeo para agradecer as orações que recebeu. Renasceu. É assim que podemos descrever a vida de Regiane Cález da Silva, de 41 anos. Ela foi esfaqueada pelo marido, o pastor Jorge Valdez, no dia 10 de novembro. Ela foi socorrida pelo próprio companheiro. Ao dar a entrada no hospital, precisou fazer uma cesariana de emergência. A criança não resistiu e morreu três horas depois. Nesta semana, ela recebeu alta e gravou um vídeo que foi publicado em sua rede social. Eu acabei de chegar em casa, graças a Deus. Estou em casa com as minhas filhas. Mas eu não podia deixar de passar aqui para agradecer as orações. Que vocês oraram por mim. Que vocês clamaram por mim. Que Deus ouviu. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer. Peço mais oração, que eu ainda estou num processo de recuperação. Não foi fácil. Meu cabelo foi cortado, foi cortes. Não vou responder perguntas. Não vou contar histórias. Não vou contar o que aconteceu. Já contei para quem eu tinha que contar, que é para a delegada. Não quero ficar falando sobre o assunto. Me desculpem. Eu só tenho que agradecer. Eu passei só para agradecer. Só para agradecer a todos, mesmo. Agradecer de coração. De coração, mesmo. Tudo aquilo que vocês... As palavras positivas. A oração. O amor. O carinho. Obrigada. Obrigada, mesmo. Porque fez toda a diferença. Moveu o céu, meu respeito. Eu entrei terça-feira, de madrugada. Hoje eu estou em casa. Eu sei o que eu passei. Não era nem para mim estar em casa hoje. Mas Deus é tão bom. Tão maravilhoso. A misericórdia dele é tão infinita. É infinita para comigo. Para com a minha família. Deus abriu o céu para mim. E através da oração de vocês. Deus fez milagre na minha vida. Obrigada mesmo, 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 mesmo. Eu não vou responder um por um, gente. Por quê? Eu tirei o dreno do pulmão. Uma facada pegou no pulmão. E eu tirei o dreno do pulmão. Faz um dia e meio só. Então, eu não posso ficar falando muito tempo. Eu canso. Eu estou em processo de recuperação. Eu não posso ficar atendendo muita gente. Eu não posso ficar atendendo pessoas em casa. Porque o meu pulmão está drenando o sangue ainda. E agora ele está drenando naturalmente. E com esse Covid, o médico falou para mim não aceitar pessoas diferentes em casa, por enquanto. Para as pessoas que realmente gostam de mim, vão me entender. Eu falei, meu Deus, eu não preciso nem perguntar como que gostam de mim, né? Porque cortaram o meu cabelo. Lá na hora. Meu cabelo era bem grandão. Quem conhece sabe que era grandão. Aí cortaram, mas isso cresce. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Não tem palavra. Há um vazio. Pela vida do meu filho, o Emanuel. Já foi enterrado. Minha mãe e meu pai já enterrou ele. Né? Com as minhas filhas. Vi meu filho por foto, só. Vim, meu filho. Tá com Deus. Obrigada. E agora eu vou cuidar da minha filha. E da minha família. Obrigada mesmo. E quando eu puder, estiver melhor. Eu atendo todo mundo que quiser me ver. Tá? Eu só passei para agradecer a vocês todos. De todo o Brasil. De todo mundo. De todo mundo.